Energia 97 é Homer, One More Time 2009, aí um remix do Homer pra você aqui na Energia 97, certo? E tá terminando, isso mesmo, tá terminando mais uma edição da Energia Máxima, uma hora direto só de música Vem chegando Domênico Gato e Palhacinho na Energia 97, a novidade começa aqui, tchau Você ouviu na Energia 97 Energia Máxima, uma hora só de música, se volta a qualquer momento Energia 97 FM O que vai pegar depois do intervalo? Na Energia 97 Palhaço Eu sou um abacaxi, sou seu amigo e você tem que me engolir Eu sou um abacaxi, eu sou um abacaxi Lindo, tezão, nome de Gatoção Lindo, tezão, nome de Gatoção Bavos em cansa, just clap your hands, just clap your hands Trap em hand! Domênico Gato Let's go! Eu sou todo Gato Eu acho que eu vi um gatinho Check this out Eu sou um gato Trap em hand Eu sou um gato Eu sou um gato Eu sou um gato Eu sou um gato Seu Gato brinado Seu Gato Muito bem, respeitável, público, senhoras e senhores, e claro, as mulheres! Mulheres! Obrigado, estamos começando esse programa, todo mundo vai ligar, todo mundo vai participar, todo mundo quer garantir os ingressos, ingressos para a mega festa do Energia Laveia. Então eu tenho aqui dois ingressos, dois ingressos que são individuais, para todo mundo que deixou o nome completo no 32847097. Certo, palhaço, bom dia! Estou trabalhando agora, não é trabalho não. Pera, 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 só um minuto, que está trabalhando agora? Que está trabalhando agora, só trabalha agora aqui, ó, falando, contando piada, besta. O que você está fazendo aí? Recebendo os meus e-mails, final de semana não deu. O que? Respondendo e-mails? Que palhaço... Que palhaço recebe e-mail? É lógico, nós estamos na era da tecnologia, irmão. Ué, mas eu nunca vi, por exemplo... Todo mundo recebe e-mail, nós não recebemos e-mail. Ah, mas nunca vi um palhaço num circo respondendo e-mails? Ué, agora a gente faz o show, no meio do show, para, responde o e-mail, entra no message... Mas é ridículo isso, e quem que vai saber o que está acontecendo? Isso aí. Besta. Ó. É, vamos parar mesmo, vamos para a frase, besta. Aliás, recebi também e-mails de mulher pelada, pode continuar mandando aí, palhacinho, arroba, no 97FM... Isso você não reclama, né? Você também viu, Domenico? Eu tô quieto, eu tô ouvindo você falar. Tá bom? E a palha-sex? Vai começar agora. Começa, já começou. Já começou. Não, não começou, porque... Começa. Você fala que é para mandar foto pelada. Já começa. Aí não manda, aí não sabe se é promoção ou não é. Então, começa ou não começa agora? Começou, fala aí. Começou neste momento. Agora, você manda sua foto para palhacinho, arroba, 97FM.com.br. Chegou. Fotos de mulheres que... Não, não é. É. Esse cara aí não é. É. Já vi lá, eu vou pelo título, pelo nome. Ó. Ó. Mas se mandar assim... Se mandar assim, ganha. Concorre ou não concorre? Não, se mandar assim, tem grande possibilidade de ganhar. Né? Então, você manda sua foto de corpo inteiro e aí você ganha todos os presentes da emissora. Até lá, teremos aí o ingresso da Spirit of London. Isso. Teremos o ingresso da Spirit of London. Isso. E eu vou descolar nessa levada de prêmios também o ingresso da Spirit of London. Certo, palhaço? E aí pode faturar também o ingresso da Spirit of London. Além dos prêmios da rádio. Isso. Mas vai levar uma pacoteira de prêmios. Pacoteira. É QCD, é camiseta. É. Tudo que o Ronaldinho faz, nós vamos dar. É. Vamos acabar com os prêmios do Ronaldinho. Entendeu? Mas é. Vamos acabar com tudo, velho. Mas é uma loucura, amigo. Tá certo, palhaço? É isso aí. Mas antes eu preciso convocar este cidadão, este ser, esta criatura da face da terra intitulado de Maestro Zezinho. Oi. A garota vai pro motel e com o namorado... O que é isso? Não é uma piada? Não, besta. Olha aqui, ouve. Ah, é a frase do dia. Puda no alto do cume. Cume geladíssimo. Ela tá começando a esquentar. Ah. Que beleza. Pessoas conversam no cume. É. Tem pessoas que sobem no cume pra fumar. Puta, que nojento, hein? É o cúmulo do desespero, né, amigo? Pode vaiar. É isso mesmo. Subir no cume pra fumar. Nós aqui trabalhamos no alto da Avenida Paulista. É verdade. E a gente ficou olhando o cume dos outros prédios aqui, a galera tudo tremendo de frio, nego, velho. Mas fuma. Mas fumar não deixa de fumar. É, jegue, viu? Ah, tomar banho. Beleza, hein? Aí Buda olhou pro céu, pra terra, pro mar e pro ar e viu quem? Quem que ele viu? Jegs. Jegs? Jegs subindo pra fumar o cigarro. Jegs fumando? Jegs. 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 E disse... Ah, ela não disse nada, para que disse. Vai, produção, disse, disse. Não disse nada, não disse, não disse, não disse, não tem aquele jegue ali, não, deixa eu pegar aquele jegue ali, primeiro aquele jegue ali. Aê, deixa ele lá. Morreu, ó, ó, ó. E um pilulão, pilulão, aquele jegue pilulão. Deixa ele lá, tá, tá correndo, não morreu, tá correndo, tá correndo. Eu tenho uma espingada de pegar jegue na esquina. Ó, tá comendo, não morreu, não morreu. Tá certo, olha lá, agora, ali, ó, ali, ó. E disse, show do papapapa, palhaço. Falar ainda. Agora eu tô perdido, o que eu vou fazer? Vai, disse. Um cigarro encurta a vida em dois minutos. Uma garrafa de álcool encurta a vida em quatro minutos. Um dia de trabalho encurta a vida em oito horas. Vamos parar de trabalhar, gente? Show do papapapa, palhaço. Energia 97, Michael Beltran, get away. E agora fazendo com o Pitbull, I know you want me. Black and Beast passou por aqui, bom, bom pau. É isso aí. É isso aí o quê? Uns gostam de mummum. Então, é... Fica quietinho, calma. 3, 2, 8, 4, 7, 7, 7, baixo com o michão aí, palhaço. O que é isso aí? Já pensou que ia contar piada? Não é assim? Eu já queria ir pra piada. Alô? Tem piada... Bom dia. Olha lá, que amor. Bom dia, quem fala? É a Mônica Pastre. Ô, Pastre. Mônica Pastre. Tudo bom? Ah, que linda. Fale assim, uns gostam de bumbum, outros gostam de... Outros gostam de bumbum. O que sobrou? O que sobrou? É, amor. Como é que você tá? Eu tô ótima. E você? Como é que você passou desde aquele dia que nós ficamos... Bebe, 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 bebe. Que dia que ficou junto? Bora no teu sonho. Tá sonhando muito, hein? Deixa aí a moça aqui no síndrome. Ô, Domenico, vamos ver se ele lembra. Aquele dia aqui. O que é, palhaçinho? Não é. Beba um pega. A última vez que a gente se falou foi a história dos churros, não foi não? Exatamente. Que você viu os churros imensos. Já tomou uma. Ela já era logo de cara pra ficar esperto. Não, não. Já tomou uma na cara. Ela tá lembrando do meu churros. Tô lembrando do... Foi bom pra você, meu churros? Foi ótimo. Ah, lá, que lindo. Foi pra você, foi bom. Foi, na hora foi, mas depois deu uma desinteria. É uma delícia, Lina. É uma desinteria, Lina. Nossa Senhora, Maricê. Eu te imagino. Dá pra fechar o microfone do Domênico? O que que fecha, amiga? Você tá louco? Fica comentando aqui, tô te abecando a moça. Fica comentando aqui, a moça não quer falar aqui no ar. Não quer falar no ar. Ô, Lina, ô, Pastrame. Não, 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 é Pastrame. Mônica, Pastrame é outra coisa. É Pastrame, Pastrame, só Pastrame. Ô, Pastrame. Ô, Pastrame. Isso. Você vai participar da promoção da Palha 7? Olha, eu bem que eu gostaria. Mas não reúne condições pra tanto, é? Eu entendi o legal. Mas, ô, pode assim. Ficamos assim. Pode assim, isso depende do ponto de vista. De ré. Até que eu gostaria, mas... Depende do ângulo das coisas. Ah, por que o ângulo? Quantos anos você tem, Mônica? Eu tenho 27. 27. 27, você tem quanto de altura? Ah, Domenico, não faça isso comigo. É hora de... É sério. A minha tampinha. É aquela, sabe? Não, eu vou sem tampinha. Não, eu vou sem tampinha. Faxineira de rodapé. Mas que faxineira de rodapé? Olha o respeito, a moça. Eu digo com todo carinho, palhaço. Olha o respeito. Ela corre pra atravessar a rua, pra pegar embalo, pra subir na calçada do outro lado, irmão. Só que você tem uma ideia. Palhaço, palhaço, mas não é possível. É 1,75, tá? Ah lá, 1,75. 1,75. Você pesa mais de 70 ou menos de 70? Ou menos, ou mais. Então tá bom, só isso. Tá bom, acabou, parou. Mas dependendo do ângulo, Pastrami, você pode ganhar. Pastre, besta, Pastre, Pastre. É uma fotinho bem tirada do ângulo. É muito, são uns quilinhos a mais, muito bem distribuídos, que o meu namorado adora. Viu só? Tá vendo só? Tá vendo só? Mas se você tirar uma foto bem, bem focada. Palhaço, mas não é possível você. Eu vou fazer um book pra alguém pegar um profissional. Pensa, dê. Pensa, tira a foto do seu book. Tira a foto do seu book imenso, aí é. Palhaço, palhaço, mas não é possível. O palhacinho. Oi, Pastrano. Vamos na festa da velha comigo? Vamos? Vamos. Vamos lá. Você disse que tem namorado. Ué, mas eu ainda sou solteira, não sou uma mulher casada. Ela é xoxoteira, ela é xoxoteira. Ah, entendi. Tá bom, então tá bom. Vai lá com o palhaço. E outra, o palhacinho vai comigo, ele é um pai pra mim. Eu sou? Você vai ver. Tem idade até superior a isso. Eu não tenho filha nanica, não. Não tenho filha nanica, não. É que às vezes tem que tirar carinho assim. Eu não tenho filha naniquinha, não. Me levar pra pra se divertir, entendeu? É, é verdade, é. É, você tem razão, Mônica. Você tem razão. Vai, vai lá. Tá bom, então. Mônica, se concorre ao presente aqui, tá bom? Tá bom. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Pra não correr o risco de pegar... Uma coisa bacana, né? As gordinhas são sempre simpáticas, rapaz. É, sempre são. Mas não só as gordinhas, como todas as mulheres. É, mas as gordinhas são sempre mais simpáticas. E por acaso o senhor teria uma piada simpática? Ai, ai. Ou não? Sim. Sempre temos piadas simpáticas. Vamos ver. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. O que é isso? É, tô... Ai, ai. Pera, 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 pera. Parou, parou, parou. Pode entrar, querido. Parou, parou, parou. Então pede desculpa, ouvinte. Ou então tosse fora do microfone. Nossa. Agora limpou. Veio, vai morrer, juro. Limpou. Esse um dia... Vai morrer no ar, vai dar audiência, hein? É, vê se o senhor tava aqui. Palhaço, palhaço. Palhaço, piada, palhaço. Tava com o nariz entupido aí, o Neymar da foda. É, mas eu tava gripado. Tava gripado. Palhaço, palhaço. Já passei por você. É, posso contar ou vamos ficar aqui? Menininho chegou em casa, né? Ah. Virou pra mãe e falou assim... Mamãe. Olha como eu mudo a voz rápido. Você nem percebeu. Você olhou pra ver se tinha outro menino aqui, né? Sou eu mesmo que fiz a voz do menino e do... Vai. Menininho chegou em casa, virou pra mãe e fez assim... Mamãe. Mamãe, eu tenho problemas com a bebida. Problema com a bebida? Aí a mãe chega... Ai, meu Deus do céu... Joãozinho... Rejãozinho não, Renatinho. Ai, Renatinho, eu não acredito. Você só tem seis anos. Isso é culpa sua. Pra quê? Damastor, já virou pro marido. Rapaz, já partiu pro arregaço. Ele falou, minha culpa? Se eu tivesse passado mais tempo com esse menino, orientando ele... Nosso filho é de seis anos. Tem problema com bebida. Ele falou, com certeza ele não precisa de um pai como você, Damastor. Você não é modelo de pai pra ninguém, não. Não assim? É. Eu não fiz nada, além de me dedicar a essa família. E é isso que eu recebo em troca? Ah, eu vou embora. Ela, ótimo, vai embora. A porta tá aberta. Sobe daqui, eu não preciso de você. É, o Renatinho, com certeza, também não vai precisar mais de você. Seu pai desnaturado. Ah, fechou a porta. Bateu a porta. Cadê a porta, eu batei. Fechou? Não tem, só o efeito da... Só. Dobradiz. Aí o menino começou a chorar, né? Chorando? Calma, Renatinho, calma. Não chora. Tudo vai certo. Nós ficaremos bem sem o papai. Ah. Aí... Me conta. O que que tá acontecendo? Qual é o problema com a bebida? Conta pra mim. Fale comigo, Renatinho. Qual é o problema com a bebida? Abre pra sua mãe. Falou. Se Joey bebe um litro de suco e Tom bebe dois litros, quantos dois bebem juntos? Esse é o meu problema com a bebida. Problema com a bebida. Sensacional a exclusividade aqui da Energia 97. Sensacional. Palhaço Channel. Não adianta você ficar procurando na internet, ficar procurando aí nas outras emissoras. Não tem, é só aqui. Palhaço Channel, só aqui. É brega, esbrega, te brega. Certo, palhaço? Sim. E agora tem piada. Renata Galdino Pereira mandou, palhaço, eu te amo. Renata? É. A Daniela Castro Abram. Chegaram mais fotos, não? Mandou... Eu tenho que forçar a promoção. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. A Daniela Castro Abram. Mandou. Mandou o e-mail com falta, com foto. Cadê? É, a da semana passada. E ela falou, é... Ela quer participar aqui, mas não é assim. Precisa ganhar o concurso pra participar aqui. Eu vou explicar. Talvez você não... Então o Domênico não sabe explicar essas coisas. Eu? Eu? Eu tenho que explicar. Mas você que não sabe explicar suas promoções, você inventa aí. É assim. A moça ganhando, ela vai ganhar todos os presentes e vai estar aqui com a gente um dia. E participando ao vivo. Mas é muito assim, não explica direito, tem que explicar detalhes. Que detalhes? Que detalhes? A promoção vai ter uma duração, amor. Entendeu? Isso, isso. Isso não é hoje. É, não é assim. Mandou e vem aqui. Não é. Você vai concorrer com as demais candidatas. Com as outras candidatas. Exatamente. Quando vamos acabar a promoção? Vamos lá. Começamos por aí. Não vamos determinar o final. Mais ou menos. Mais ou menos. Deixa eu ver. Hoje é o quê? Julho? Um mês. Ah, não, não. O julho... Não, mais. Agosto. Não, não. Perto da Espírito de Aflondo. Ah, Espírito de Aflondo. Ou seja, o mês de setembro. Então, perto da Espírito de Aflondo. Em setembro nós termina a promoção. Em setembro. Setembro. Comecinho de setembro. Até lá dá pra mandar foto pra caramba. Isso. E temos ainda, olha, dia 13 de hoje, tem a metade do mês de julho, mais o todo mês de agosto e mais um pouquinho de setembro. Então você tem quase dois meses pra você mandar sua foto pra participar da promoção. Que a promoção seja eleita a nova garota palha-sex deste pequeno programa. Você mandando sua foto de corpo inteiro, com pouca roupa, de preferência, porque se é sexo, tem que ser, né? Com pouca roupa. Você concorre a uma porrada de presentes. CDs, camisetas, além do ingresso, cobiçadíssimo ingresso que vem aí em Espírito de Aflondo em setembro. Além do mais, você vai estar aqui participando do programa, conversando com os ouvintes, conversando com a gente, ao vivo, nesse programa, durante um dia. É isso mesmo. Agora, até que enfim, até que enfim, você explicou, né? Ficou claro? Brincadeira. Ficou claro ou não? Ficou. Também tá acesa a luz. Que pior. Ah, pega a fila ali, viu? Depois. Que fila? Ah, fila que tá ali. Boliviano. Tô com medo de pegar a gripe. De lá pode vir, né? Ó, fácil. Vem não. Ah, vem. Palhaçou, mas... As gripe da lhama. Que é pior. Lhama? Ó, aqueles bichos que me encararam. Não, olha que lhama. Nossa. O palhaçou, mas não é possível. Vai logo. Cadê a piada? Eu tô esperando aqui a piada. Tem ou não tem? Ou não tem piada? Se não, beleza. Vamos pra música. Vamos pra piada. Então vai. Mas de novo. Tossil no microfone. Tem que se limpar aqui. Mas faz fora do ar. Entendeu como é que funciona? Ó, o cara tá perguntando. A melhor forma de avaliar a relação peso, altura, é saber se a mulher é mais fácil de pular ou de dar a volta. Essa é boa, hein? É. Vamos lá. Olha só aí a piada. Não me enrola. Você tá me enrolando. Meu, vou contar uma piada sensacional. Vai. Mas ó, mas já vai se preparando, hein? Eu vou pra música. Não, não. Não, vou, vou pra música. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. O rapaz, né? Presta atenção. Um rapaz. O cara chegou no hospital psiquiatra. Ah. Psyco hospital. Psyco hospital. Psyco hospital. Psyco hospital. Que coisa nojenta. Sai pra lá com isso aí. Ah, e aí? Foi lá no hospital psiquiátrico. E aí? Aí, né, meu? Tava aqui o pessoal... Como é que é? Eu posso dizer? Os loucos. Não. Não? Aquele pessoal que vai fazer visita... Ah. Estudantes. Ah, tá. Caravana de estudantes. Caravana, exatamente. É uma caravana de estudantes. Caravana. Caravana de Guarulhos. Oi! O que é isso? O que é isso aqui? Agora é a caravana de São Bernardo do Campo. Aê! Caravana de São Bernardo do Campo do nosso lado direito. Aê! Palhaço, mas não é possível. Tá fraco, tá fraco. Mais alta a caravana de Guarulhos. Cidade contra cidade. Cidade contra cidade. Caravana de Guarulhos. Mais palhaço. Durante a visita a um hospital psiquiátrico, um dos visitantes perguntou ao diretor. Só a caravana de Guarulhos. Palhaço. Palhaço. Tá mais alta a Guarulhos. Agora vamos ver a edição. Bernardo do Campo. Caravana de Guarulhos. Caravana de Guarulhos. Caravana de Guarulhos. Caravana de Guarulhos. Palhaço, eu vou pra música. A turma... Não é possível. Estudantes de psiquiatria. Já falou isso. Já falou. Mas não é possível. Estava acompanhando... E aí, beleza? Acompanhando o diretor do hospital. Tá bom. E aí? Puta, duas horas pra contar isso. Aí um dos alunos pergunta pro diretor do hospital. Qual é o critério pelo qual vocês decidem quem precisa ser hospitalizado aqui? Boa pergunta. Aí o diretor do hospital falou assim... É... Olha, nós enchemos uma banheira com água. Presta atenção. Certo. Enche a banheira com água. E oferecemos a um doente. Ah. Uma colher, um copo e um balde. Rapaz! E pedimos pra que ele esvazie a banheira. Certo. De acordo com a forma que ele decide realizar a missão... É. Nós decidimos se hospitalizamos ele ou não. Boa. Rapaz! Entendeu? Entendi. Você faria o que assim, não mesmo? O que eu faria? Você sabe o piado? Então não é isso, bora. Não, mas é... Pra entrar no clima. Claro que usaria o balde, né, palhaço? Ah, então tá bom. Não. Ué, tá na cara aí, pô? Ué. Isso seria o normal? Tem a colher, tem o que mais? O... O... O teu copo e o balde. O copo e o balde. É. O balde, porra. Você tá louco? Você achou que era o normal o balde? Lógico, porra. Tem a colher, o copo e o balde. Pra esvaziar, você tem que vir com o balde. Não. A pessoa normal tiraria a tampa do ralo. Tampa do... Pra esvaziar. Tampa do ralo. Fala sério. Você prefere o quarto particular ou a enfermaria? Made com no superstar. Também Michael Jackson do passado. Beat it. Passou por aqui. E também Beyoncé. Com o ralo. Agora é a hora da prova do show dos improvisos do rádio brasileiro. Prova hoje da Associação das Palavras. Antes de mais nada, tá chegando o Palhaço Sexo. É mesmo? É. Chegou mais uma, né? Mais três meninas. Essa é uma. Essa é a Jaqueline. 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 Jaqueline Ramos. Sente. É, né? Gostaria... Aliás, se você tá falando e não fala nada. Quer comer minha pipoca. Que delícia. Veja você, mandou a foto. Vai. E aí? Aí temos Camila. Mandou a foto, mas também mandou a foto que não... É. Agora, Camila... Gapa de chuva. Estão aí, Alex. São mais fotos pra promoção? Será que poderia concorrer também o ingresso pra festa de higiene na véia? Não. Não, não. Que é nesse final de semana? Nesse final de semana, hein? A festa do Inigino na véia é uma das festas mais tradicionais e sensacionais, hein? Você não pode perder, hein? Sou uma framboesa. Framboesa? É isso que ela quis dizer? Sou melhor pessoalmente. Sou uma framboesa. Que delícia, hein? Mulher framboesa, conhecemos agora a mulher framboesa. Olha que beleza. Ah, vai. E olha aqui, ó. Ela começou a ser ousada, né? Eu diria. Ó. 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 Vai infartar. É, o véio vai infartar um dia. Vai infartar. Eu falo que não é pra fazer essas promoções que o véio não aguenta. Eu torço pra chegar uma pelada pra ele cair duro aqui. Vai cair, vai cair. Um dia morre e aí vai dar audiência esse programa ainda. Você vai ver. Marcela. Nós teremos da tela? Marcela. Marcela. Outra? Chegou outra, né? Ô, palhaço, você tá colocando as moças no devido lugar, não? Vai infartar. Bora, mas essa aí foi ousada demais, hein? Caraca! Acho que não é. Acho que é. É fake? É fake? Acho que é fake essa Marcela. Bom, vamos pegar os ouvintes aqui e vamos participar da prova? Vamos lá, vai. Alô. 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 Alô, quem fala? É o Hércules. Fala lá, Hércules, tudo bem, meu? Beleza, Domênico. É Hércules do quê? Hércules Brito. Hércules Brito. Isso. Tá certo. Você vai participar da prova, Hércules, hoje? Demorou. Hoje é a prova da Associação das Palavras. Conhece o jogo? É do ABC, né? Não, não, não. Associação de Palavras. Imbecil. Imbecil é tu. Caraca, só parece que o que é isso. É tu. O que é isso? É tu? O que é isso? Tô quieto aqui. Não, não se xingou o rapaz que tá maluco. Não, o imbecil não foi pra ele. Ah, então tá bom. Ah, então firmeza, então. Tá vendo aí? Firmeza, firmeza. É, Hércules. Aguenta que eu vou te explicar a prova já pra todo mundo. Pera só um pouquinho. Deixa eu ver aqui o outro ouvinte. Alô. O cara tá no metrô, vai conseguir participar. Eu acho que tá no metrô. Alô. Quem fala? Quem fala? Quem fala é nós que perguntam, besta. Como é burro? Quem fala? É o Michel de Souza Santos. Você acha que um cara desse tem condição de participar? Quem fala? Nós que tenho. Cala a boca. Cara que já tem. Liga e fala. Quem fala? É, o cara atende. Ele liga, mas ele atende. Bom, Michel de Souza Santos quer participar aqui da prova da associação? O cara não sabe nem que programa do Oeste tá no estádio. Vamos embora? Conhece a prova, Michel? Conheço. É assim, a prova da associação paulista. O Hércules não conhece a prova. Não. Da associação das palavras. Então eu vou dizer... A associação paulista das palavras. Vou dizer aqui um objeto, certo? Um objeto, por exemplo. Mais uma vez vou usar o exemplo da camisa. Sempre a camisa. É, é um exemplo. Senão eu vou começar a falar dos exemplos que serão usados. Camisa, camisa. Eu falo camisa, aí começa, por exemplo, com você, Hércules. Você tem que falar alguma coisa que é associado à camisa. Por exemplo, gola, manga. Entendeu? Entendi. Entendeu ou não? Botão, botão. Borracha, borracha. Você tem botão? Latex. E assim vai. Quem não souber, vai ter aquele tempo tradicional. Entendi. De 10 segundos, não sabe, dançou, acabou. Vamos lá? Demorou. A prova começa neste momento, senhoras e senhores, e começa pelo Hércules. Tá bom, Hércules? Demorou. Começa por você e a associação que eu peço neste momento é da palavra caneta. Tinta. Tinta. Muito bem. Michel. Tampa. Tampa. Palhaço. É... Tampa pro palhaço. A minha caneta, por exemplo, é ponta grossa. Ponta grossa. Tá bom. É Bernardo. A minha é ponta longa. Tá, as pessoas... Não tem, não tem ponta longa. Papel, papel. Papel? Associado a caneta, papel? É se eu escrevo num papel com a caneta. Ah, caneta não tem. Pode. Tempo com o menor. Aqui é a produção. Papel, a caneta. Tempo, tempo. Cadê o tempo? Comigo é palhaço, já faz tempo. A produção aceitou, a produção aceitou. A produção aceitou, a caneta pode ser associada a papel, sim. É Hércules. Tem aquela molinha do botão. Que molinha do botão. Que molinha do botão, irmão. Mola. Mola, mola associado, sim. Tem a mola. Michel, a mola. Você se aperta com o quê? Carga. Michel. Carga. Carga, tem a carga. Palhaço. É, às vezes tá cargando. Tempo pro palhaço. Tempo. Tempo pro palhaço. É, tá ali cargando e tá escrevendo. É, caligrafia. 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 É. Caligrafia. Se associou. Bernardo. Caligrafia do botão. Assinatura. Não. Contrato. Não. Tempo. Tempo. Tempo pro Bernardo. Ah, é? O tubo. O tubinho. O tubo, sim. O tubo, sim. O tubinho aceitinho. Tem o tubinho na caneta. O tubinho do palhaço. Ô, Hércules. Aí eu me ferrei. Tempo. Hércules, eu vou te dar uma força. Ô, Hércules. Tempa da papelaria. A mão pra escrever. Como? A mão pra escrever. Mão. Ah, não. Ah, não. Tempo esgotado. Tempo pro... Não, tempo não. Ah, mudou. Mudou, mudou. 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 Mudou, mudou, mudou. Nunca vi o Raul Gil se atrapalhar assim. Raul Gil não se atrapalha assim. Bom, ô, Michel. Oi. Ficou você, tá bom? Beleza. E agora começa com você com... Agora olha só. Uma que foi associada, inclusive a caneta. Papel. Papel é a próxima. Papel. Tempo. Caneta? Caneta associada ao papel. Se um é associado ao papel. Se um é associado ao papel, palhaço. Tempo. Tempo. Tempo, palhaço. Pensa, moço. Nada. Errei. Unigami. Muito bem, palhaço. Tempo, Bernardo. Gênio. Almaço. Tem também. Michel. Árvore. Árvore, lógico. Tempo, palhaço. Carbono. É. Agora eu vou arregaçar. Vai. Celulose. Muito bem, muito bem. Ceno. Muito bem. Muito bem. Caramba, o tetinho, rapaz. Celulose. É, Michel. É, tira a mãe. Carta. É, papel, carta. Pode ser. Tempo, palhaço. É. Papel. Papel. Papel, caderno. Caderno. É, sim. É. Bernardo. Jornal. Jornal. Muito bem, Michel. Livro. Livros. Tempo, palhaço. Revista. Tempo pro Bernardo. Contrato. Contrato. Não, não pode ser. Não, não pode ser. Não, não, não. Contrato. Contrato. Contrato também. Contrato no computador. Ah, também. Sufite. Sufite, sim. Sim, Michel. Diário. De um detento? Diário. Tempo, palhaço. A4. Não, eu sou a vontade. Eu faço com esse ar de subenharia. A4. Olha. Papel, A4. É o tipo de papel. A4. B2. Tempo pro nosso Bernardo. Ah, é? Você aceitou o A4? Não, que você não vê. Aviãozinho. Aviãozinho já foi. Sim, aviãozinho. Aviãozinho é associado ao... Origami. Origami é outra coisa. Avião é avião. Avião de papel. Muito bem. Michel. Dinheiro. Dinheiro, é. Dinheiro. Tempo, palhaço. Quem? Tempo, palhaço. Desenho. Papel. Que gênero. Desenho. Olha aqui, eu fui buscar essa lá. Desenho, papel. É o gênero. Ah, vai, vai. Obrigado, Thiago. Eu lembro da cara do palhaço, bebê. Higiênico. Higiênico, higiênico. Eu lembro do palhaço, bebê. Papel, higiênico. Tá certo, Michel? Cheque. Tem, é de papel. Mas vamos choque até a bolhaça. Tem pra você, palhaço. Cartão. Cartão não é de papel. Não, não é. Não. Não. Cartão postal. Cartão postal. Tempo pro Bernardo. É, lenço. De limpar a boca. Lenço, lenço. Paio de papel. Guarda-napo, guarda-napo. Pronto. Servia também. Tempo pra você, Michel. Tem outro. Papel higiênico. Já falou. Papel higiênico já foi, Tuxa. De cópia. Como? Cópia. Cópia. Cópia não tem nada a ver. Não, papel é papel. Papel, cópia não. Ô, Michel. Como, como? Papel de fax. De fax. De fax. Não, o papel de fax é o mesmo do A4 que o palhaço. Não, não, não. Tempo pro palhaço. Lenço. Lenço. Não, eu falei mesmo. Lenço, ele falou. Mas não valeu o dele, que você falou. Ele falou o guardanapo. Então, o dele não vale. É um ou outro, Bernardo. Qual que você falou? Qual que você falou? Lenço ou guardanapo? Qual que você falou? Lenço ou guardanapo? Eu falei guardanapo que é de lenço. Guardanapo. Isso de guardanapo. Tempo, Bernardo. Ah, é assim. Tá legal, então. Presente. Você embrulha com papel de presente. Papel de presente. Papel de presente. Tempo pro nosso, Michel. Papel manteiga. Tem. Tempo, palhaço. Saco de papel. Saco de pão. Tem, 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 tem. Tempo, Bernardo. É... O papel de novela. O cara é ator, ele vai fazer papel. Papel, papel. Não, não tem nada a ver com o papel. Não tem nada a ver com o papel. Papel de parede. Papel de parede. Ah, meu Deus. Eu acho que é o meu cartão. Como? Cartolina. Não, aí não... Cartolina? É, é papel. Já é no cartão. Já é no cartão. Não, não tem nada a ver com o cartão. É só minuto. Ó, produção. Cartolina, se for ver. Cartolina, papel. Não, não, não. Não, não. Papel Crepon. Papel Crepon. Não foi dito, hein. Não foi dito. Não foi dito. Impressível. Não, não. Tempo, mas... Tempo, palhaço. Quem, quem? Papel de bala. Tempo. Tempo, pro Bernardo. Embrulhado num papel marchê. Op. Papel marchê. Ah, que brega. Embrulhado num papel marchê. Tempo, Michel. É, a letra não é assim. Vamos. Tempo, palhaço. É... Outdoor. É? Não tem mais. Proibido. Cartaz. Cartaz de OC, mas outdoor não. Tempo, pro Bernardo. Ela quer me derrubar aqui. Alumínio? É, papel alumínio. Tem papel alumínio é outro papel. Tem papel, mas tem. É associado. Tempo, pro nosso, Michel. Hum... Caramba, caixa de papel. Não, não. Não, caixa de papel não. Aí não. Pasta? Não tem pasta de papel. Não, não, não. Não, não. Pasta de papel? É, tem. Pasta de papel. Pasta de papel. Ô, Michel. Ô, Michel. Pasta de plástico. Foi soltado. É envelope, Jé. Pasta de papel envelope. Agora, o último tema pra vocês dois. Decidirem quem é o campeão. E o palhaço nesse jogo, eu não sei. Ele joga bem. Joga bem também. Relógio. Começa pelo palhaço. Tempo. Esse aí, ó. Esse aí é o quê? Não é o relógio? Relógio. Associação do relógio. Ponteiro. Ponteiro. Bernardo. Tempo. É, minuto. Tempo, palhaço. Segundo. Tempo. Milésimo. Tempo pro palhaço. Tempo, Bernardo. Atraso. Tempo, palhaço. Cuco. Tempo, Bernardo. Adiantado. Palhaço. Data. Data? Cronômetro. Cronômetro. Bernardo. O meu tem bússola. Não, bússola não. Não, bússola não, bússola não. Pulseira não. Pulseira. Pulseira. Palhaço. De couro. Não. Pulseira é pulseira. Relógio de... Também vem do couro. Corda. Corda. Bernardo. Bateria. Palhaço. Automático. Bernardo. É, digital. Palhaço. Analógico. Bernardo. Camelô. Camelô. Tem, relógio. Camelô. Tem, palhaço. Singling. Que é dos... Trezentos. É, Camelô. Ah, Camelô. Camelô. Barraquinha. Barraquinha. Não vou acertar mais nada. É, Camelô. Não é, Barraquinha. No tempo, Bernardo. Santos Dumont. Como que tem a ver Santos Dumont? Cara, inventou o negócio. Que que eu vou ver? Relógio. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, Santos Dumont. Se você for ver... Tem um relógio lá. Tem um relógio lá. Tem um esgotado. Tem um esgotado. Ai, gente. Simão, de agora é a energética. Nossa, Simão. Agora eu vou pegar o trono. Lá, lá. Estreito. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Merdinha 97 com o Jonas Brothers. Chegamos ao final do programa. Obrigadão pela audiência. Todo mundo aí. Obrigadão mesmo. Saindo ingressos para a mega festa de energia na velha. Saindo para a Josiane Lima Dantas e Rodrigo Levonsky Alves. Estão três dias. Vou deixar para passar por aqui na Avenida Paulista. Um quatro, três, nove. Não vou andar. E retirarem seus presentes, trazendo assim os documentos. Vamos embora. Amanhã tem mais. Comigo e com o Palhaço. E na sequência vem aí o Ronaldinho. Mais uma edição do Lunch Break. E pinta depois do intervalo aqui na Energia. O que vai pegar depois do intervalo? Na Energia 97. DJ Ronaldinho. Lunch Break. Energia. Fisco é Night Sessions. Ficou na pista, foi mó barato. Qualidade em House Music. Segunda, sexta. Aipa. Oito e meia da noite. Ouro com cinco. Ouro com cinco. Energia 97. Mais que um comportamento, uma cultura. Energia. Ouro com cinco.